Quem é o cantor? Olha o swing, olha a batida! Vai, brega show! Bobobobobobobobobobobobozum brega show Olha aqui desde mais novo criado no interior A minha mãe sonhava meu filho pra ser doutor Às das escondidas meu pai sempre me dizia Não tem coisa melhor do que viver na puta via Eu fui crescendo com aquilo na cabeça Minha mãe sempre disse meu filho me obteve Até que um dia cheguei a conclusão Me formei em medicina e olha só minha função Eu sou doutor, doutor da putaria Meu consultório é cheio de mulher todo dia Querendo fazer consulta com o negão doutor Tá toda apaixonada, doida pra fazer amor Eu sou doutor, doutor da putaria Meu consultório é cheio de mulher todo dia Querendo fazer consulta com o negão doutor Tá toda apaixonada, doida pra fazer amor Desde mais novo criado no interior A minha mãe sonhava meu filho vai ser doutor Mas nas escondidas meu pai sempre me dizia Não tem coisa melhor do que viver na putaria Eu fui crescendo, partindo na cabeça Minha mãe sempre disse meu filho me obedeça Até que um dia cheguei a conclusão Me formei em medicina e olha só minha função Eu sou doutor, doutor da putaria Meu consultório é cheio de mulher todo dia Querendo fazer consulta com o negão doutor Tá toda apaixonada, doida pra fazer amor Eu sou doutor, doutor da putaria Meu consultório é cheio de mulher todo dia Querendo fazer consulta com o negão doutor Tá toda apaixonada, doida pra fazer amor Eu já avisei, eu já avisei Tu vai morrer, porra Ele não quer nada na vida Ele só quer beber cachaça Qual é sua alegria? É cachaça todo dia Olha qual é sua alegria? É cachaça todo dia Qual é sua alegria? É cachaça todo dia Qual é sua alegria? É cachaça todo dia Tu vai morrer, vai morrer 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 Eu não vou morrer, a resta capaça Eu nem vou ficar com papo de cachaça Eu não vou morrer, a resta capaça Eu nem vou ficar com papo de cachaça Ele bebe no copo, na boca do vídeo, ele bebe então Ele fica pirado, fazendo gracinha, vai até o chão Ele bebe no copo, na boca do vídeo, ele bebe então Ele fica pirado, fazendo gracinha, vai até o chão Eu não vou morrer, a resta capaça Eu nem vou ficar com papo de cachaça Eu não vou morrer, a resta capaça Eu nem vou ficar com papo de cachaça Tu vai morrer, vai morrer 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 Vai morrer, porra É, e ele em gravações Divulga pra nós, papai Eu estou sem saber onde eu estou Qual é sua alegria É cachaça todo dia Qual é sua alegria? É cachaça todo dia Tu vai morrer, vai morrer Tu vai morrer, vai morrer Tu vai morrer, vai morrer Eu não vou morrer, a resta capaça Eu nem vou ficar com papo de cachaça Eu não vou morrer, a resta capaça Eu nem vou ficar com papo de cachaça Ele bebe no copo, na boca do índio, ele bebe quentão Ele fica pirado, fazendo gracinha, vai até o chão Ele bebe no copo, na boca do índio, ele bebe quentão Ele fica pirado, fazendo gracinha, vai até o chão Eu não vou morrer, a resta capaça Eu nem vou ficar com papo de cachaça Eu não vou morrer, a resta capaça Eu nem vou ficar com papo de cachaça Tu vai morrer, vai morrer Vai morrer, porra! Tu vai morrer, vai morrer Vai morrer, porra! Tu vai morrer, vai morrer Vai morrer, porra Tu vai morrer, vai morrer Vai morrer, porra Bora balançar Vem no batidão Rosão Brega Show Portal da RM Sucesso da Bahia Aumente uma boca Foi curtir um fandango Da casa de um amigo meu Vou falar da história triste Que comigo aconteceu Cheguei lá no salão Já rolava a festança Na chiada do chinelo safoneiro Nunca cansa, meu vai ter é arrojado Não deixa parar a música E eu dançando no escuro Rolado com a popozuda Essa aqui é popozuda Essa aqui é popozuda Só gosto de mulher que tenha Carne na bunda Essa aqui é popozuda Essa aqui é popozuda E eu dançando no escuro E apalpando a sua bunda Acender um avião Cariola no salão Quando eu olhei Tava agarrado com o negão E sai daqui negão Sai daqui negão tarado E esse cara ou é gay Eu penso aqui eu sou viado Sai daqui negão Sai daqui negão tarado Esse cara ou é gay Eu penso aqui eu sou viado Ai como eu sou bandido Chama, chama que papai chegou Prega show com a galera Chama, chama, chama Prega show Eu fui curtir o bandão da casa de um amigo meu Eu vou falar da história triste que comigo aconteceu Cheguei lá no salão Já rolava a festa E dança na chegada do chinelo E dança na chegada do chinelo Sanfoneiro nunca cansa Meu gaiteiro é arrochado Não deixa parar A luz que eu dançando no escuro colado Ó popozuda Essa aqui é popozuda Essa aqui é popozuda Só gosto de mulher que tenha carne na bunda Essa aqui é popozuda Essa aqui é popozuda E eu dançando no escuro e apalpando sua bunda Acender um avião Cariola no salão Quando eu olhei Tava agarrado com o negão Cai daqui negão Sai daqui negão tarado Esse cara ao의 que eu penso aqui Eu sou vihado Ai, estanega Sai daqui negão Sai daqui negão tarado Esse cara who é gay Eu penso aqui Esse cara ao의 que eu penso aqui Eu sou viado Sai daqui negão Sai daqui negão tarado Esse cara ao의 quem Eu penso aqui Eu sou vihado Ai, como é so và technological Race Bora balançar Esse é o rega show Atira a primeira pedra Quem não tem uma vizinha fofoqueira Chama, chama, chama Eu tenho uma vizinha que ela é muito fofoqueira Eu saio lá de casa, vou passear na feira Ela disse que me viu lá no calçadão Estava embriagada enchendo o saco do patrão Ela me viu saindo no lado cabaré E já saiu correndo, foi contar pra minha mulher Se estou no baneário, foi numa balada boa Ela saiu correndo, foi contar pra minha coroa Meu carro tava parado no posto de gasolina Ela saiu falando que tava lotado de primas Tudo tem limites, eu não aguento não Por isso meu amigo, eu tomei essa decisão Eu vou mandar cortar a língua da vizinha Eu vou mandar cortar a língua da vizinha Ela anda falando da minha vida todo dia Olha que eu tenho uma vizinha, ela é muito fofoqueira Eu saio lá de casa, vou passear na feira Ela disse que me viu lá no calçadão Estava embriagada enchendo o saco do patrão Ela me viu saindo lá do cabaré E já saiu correndo, foi contar pra minha mulher Se estou no baneário, eu ponho uma balada boa Ela saiu correndo, foi contar pra minha coroa Meu carro tava parado no posto de gasolina Ela saiu falando que tava lotado de primas Tudo tem limites, eu não aguento não Por isso meu amigo, eu tomei essa decisão Eu vou mandar cortar a língua da vizinha Ela anda falando da minha vida todo dia Eu vou mandar cortar a língua da vizinha Eu vou mandar cortar a língua da vizinha Eu vou mandar cortar a língua da vizinha Ela anda falando da minha vida todo dia Essa é pras novinhas que tem a mudança, viu? Rosambrega Show É pra dançar Essa novinha cheia de abundância 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 A mudança no bumbum, a mudança nos peitinhos 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 Tremem o bumbum em balanço, peitinho Tremem o bumbum em balanço, peitinho Tremem o bumbum em balanço, peitinho Tremem bem devagarinho Tremem o bumbum em balanço, peitinho Tremem o bumbum em balanço, peitinho Tremem bem devagarinho Essa novinha é cheia de abundância A mudança no bumbum, a mudança nos feitinhos 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 Pensou que o pai ia dar moleza na novinha Me humilhei, você nem percebeu Agora você tá querendo, mas quem não quer mais sou eu Me humilhei, você nem tinha pra eu Agora você tá por baixo, quem tá por cima sou eu Você sabia? Você sabia que eu ia me vingar? Abri o fundão do carro, botei o som pra atorar Choveu novinha Choveu novinha e o papai se deu bem Agora você tá querendo, mas nem vem que aqui não tem Me humilhei, você nem percebeu Agora você tá querendo, mas quem não quer mais sou eu Me humilhei, você nem tinha pra eu Agora você tá por baixo, quem tá por cima sou eu Vou dançar gatinha, que agora eu tô na minha Dança gatinha, que agora eu tô na minha Dança gatinha, que agora eu tô na minha Dança gatinha, que agora eu tô na minha Olha a pegada, olha o swing Bora, bora Me humilhei, você nem percebeu Agora você tá querendo, mas quem não quer mais sou eu Me humilhei, você nem tinha pra eu Agora você tá por baixo, quem tá por cima sou eu Você sabia que eu ia me vingar Abri o fundão do carro Botei o som pra atorar Choveu novinha e o papai se deu bem Agora você tá querendo, mas nem vem que aqui não tem Me humilhei, você nem percebeu Agora você tá querendo, mas quem não quer mais sou eu Me humilhei, você nem tinha pra eu Agora você tá por baixo, quem tá por cima sou eu Dança gatinha, que agora eu tô na minha Dança gatinha, que agora eu tô na minha Rosão Brega Show Brega Show, sucesso novo no batidão Vem, vem, vem balançar Rosão Brega Show E ela senta, levanta, coloca no estilo Estilo Safadeza Que mexe comigo e ela senta, levanta Coloca no estilo Estilo Safadeza Que mexe comigo e ela senta, levanta Coloca no estilo Coloca no estilo Estilo Safadeza Que mexe comigo Abraça eu, abraça eu, abraça eu Que eu quero ver Papai tá mandando e você tem que obedecer Abraça eu, abraça eu, abraça eu Que eu quero ver Se você tem molejo pra que caiu em você Vem, quica no palco 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 Ela quica por cima Ela quica por baixo Bora balançar Vem, quica, vem, quica Vem, quica no palco E eu vou pro baixo E ela senta, levanta, coloca no estilo, estilo safadeza Que mexe comigo e ela senta, levanta, coloca no estilo, estilo safadeza Que mexe comigo e ela senta, levanta, coloca no estilo, estilo safadeza Que mexe comigo e ela senta, levanta, coloca no estilo, estilo safadeza Que mexe comigo, abraça eu, abraça eu, abraça eu que eu quero ver Papai tá mandando e você tem que obedecer Abraça eu, abraça eu, abraça eu que eu quero ver Se você tem molejo pra que caio em você Vem kká no palco Vem kká no palco Vem quicar no palco, ela quica por cima, ela quica por baixo Vem quicar no palco, vem quicar no palco Vem quicar no palco, ela quica por cima, ela quica por baixo Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Transcrição e Legendas Pedro R.